De te elogiar Não exagerar Mas essa tua voz parece louvor E ouvir que o diabo é Conforta minha alma Não exagerar Mas essa tua voz parece louvor E ouvir que o diabo é Conforta minha alma Então me deixem profetizar Fala, assim falo mas eu quero Fala, assim vai ser minha mulher Fala, já te vejo pegar meu bebê Fala, teu beijo tira dor de cabeça E o teu toque é sentir e queda E quando me tocas Meu corpo arrepiado Me ajuda me do cu sol e chalou Quando que...